E aí minha gente, botar a pavoa para chocar, dá certo? Então no nosso vídeo de hoje nós estamos trabalhando essa temática pessoal, se botar a pavoa para chocar, se deixar ela chocar, se dá certo. Então nós vamos estar falando aqui da criação de pavões, falando principalmente da reprodução da parte de choco. Esses dias já tivemos aí um vídeo falando sobre como aumentar a reprodução dos pavões. Já mostramos também a nossa pavoa aqui, fazendo o ninho para a pavoa. E hoje nós estamos com a temática, se deixar a pavoa chocar, se dá certo. Ou botar ela para chocar, dá certo? Então é isso que você vai descobrir no nosso vídeo de hoje, tá certo galera? Então fique no nosso vídeo até o final para garantir, já deixe seu joinha, porque hoje vai valer muito a pena, viu? Então eu já estou aqui com meus pavões, como vocês estão vendo. E eu vou estar falando sobre isso hoje, minha gente. Sobre o choco da pavoa, tá certo? Então vamos para o vídeo! Então minha gente, continuando o nosso vídeo, eu já estou aqui com a minha pavoa. Olha, coisa linda! É a nossa clarinha, minha gente. Ela é linda, 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 pessoal. Olha! Olha aí que maravilha! Então minha gente, eu vou começar, né? Falando para vocês sobre quando é que as pavôs começam a postura. Quero mandar um abraço aí para todas as pessoas que veem os nossos vídeos, né? Então o nosso amigo Ramon Marcos perguntou mais ou menos assim. Boa noite! Qual mês os pavões começam a postura? Então Ramon, as pavôs aqui na minha criação, aqui na minha região, né? Eu moro em Belo Jardim, Pernambuco. Então aqui as minhas pavôs, elas começam a botar no mês de novembro, viu? Então no mês de outubro ele já tem uma festa boa, mas ela botar mesmo o ovo, primeiro o ovo, segundo. Ela começar a primeira postura é no mês de novembro. Nós estamos agora no dia 10 de novembro e a minha pavôa já colocou dois ovos, viu? Então esses são os primeiros ovos da postura dela, é a primeira postura do ano, né? Desse ano, dessa temporada. Então ela começa a botar aqui no mês de novembro, né? Agora isso varia, minha gente, de região para região. Então as pessoas que deixam aí suas perguntas, pode ser que a sua pavô comece a botar mais cedo do ano também, tá certo? E o nosso amigo aí, Romero Teixeira, minha gente, perguntou assim, com quantos anos seus pavôs começam a reproduzir? Então pessoal, a reprodução dos pavôs, ela começa a partir dos três anos de idade. Então minha gente, nós temos relatos, pessoas deixam nos comentários aqui dos nossos vídeos, falando que seus pavôs aí começaram com dois anos de idade. É muito difícil isso acontecer, né? Não sei, depende da região, pode depender também de uma ração, o cuidado que você tem com os pavôs. Mas aqui mesmo na nossa região, eles só começam a reprodução a partir dos três anos de idade. Então as pavôs começam sim a botar os ovos com dois anos de idade. Porém os pavôs, eles só estão preparados, né? Só estão preparados para galar os ovos a partir dos três anos de idade, tá certo, Romero? É louco, tá cansadinho. Eles não gostam, minha gente, da gente pegar neles, viu? Então minha gente, aproveitando, né? Se devemos botar as pavôs para chocar ou não, se dá certo ou não, que nós vamos estar mostrando para vocês no vídeo de hoje. Eu também aproveitei para estar respondendo algumas perguntas, tá certo, dos nossos seguidores. E mandar um abraço e tirar as dúvidas. Talvez alguma dessas dúvidas seja a sua dúvida aí também. Em uma das cartas, em vídeos aqui no nosso canal, a nossa amiga Andréa nos comentou, né? Contou para a gente a sua experiência com os pavôs. Então ela falou mais ou menos assim. Tenho um macho, né? No caso um pavão macho e duas fêmeas. Mas nunca vi um ovo para saber como é. Como é o ovo da pavôa? Então eu vou estar mostrando também no nosso vídeo, tá certo? A minha amiga Andréa, forte abraço. Acompanhe o nosso vídeo que eu vou estar mostrando os dois ovos que a nossa pavôa já botou aqui na nossa criação, tá certo? A nossa amiga Maria Roseli, minha gente, falou assim também, ó. O meu pavão macho já fez um ano de idade e ainda não começou a cantar. Então ela está preocupada em o pavão começar a cantar, né? Ela quer ver o negócio quente, quer ver reprodução. Então vejam só, aqui atrás de mim eu tenho dois pavões machos aí, né? E estou com a Clarinha aqui que é a irmã deles. Então esses pavões aqui, minha gente, eles estão com oito meses de idade, oito para nove meses de idade. Aí eles não cantam ainda o cantar de reprodução, viu? Ainda não cantam de jeito nenhum. Mas eu vou mostrar agora para vocês como é o cantar deles, tá certo? Eles cantam desse jeito aí, ó. Então voltando aqui ao nosso vídeo, que coisa linda, né minha gente? Então você viu como é o cantar do pavão quando ele é novo. Então ele ainda não tem um grito aguçado como os pavões adultos. E agora veja para você comparar a diferença como é o grito do pavão adulto. Pronto minha gente, então esse aí é o Zuzu, né? Que é o pai desses pavões aqui que eu estou aqui no viverinho deles agora. Então deu aí para a gente ver, né? A diferença. Então esses pavões novos que eu estou com eles aqui, eles têm nove meses de idade. E o Zuzu agora está com uns seis anos de idade, mais ou menos, viu? Já teve vídeo aí que eu disse que ele tinha sete anos, mas ele não tem sete anos ainda não. Ele tem uns seis anos, mais ou menos. E o nosso amigo aí, minha gente, o Aguinaldo Nunes nos perguntou se a pavo faz roda, né? Se a pavo faz roda. Então pessoal, eu vou estar mostrando para vocês agora no nosso vídeo, comprovando se ela faz roda. Tá certo? Então pessoal, eu tive que mudar de cenário, porque como vocês viram, as galinhas estavam gritando demais e eu tive que ir lá, viu? Eu não gosto, eu não sei se vocês já perceberam, mas eu não gosto de um vídeo muito barulhento demais não. Então nosso amigo Aguinaldo, forte abraço para você, Deus abençoe e ilumine muito a sua criação de pavões, suas aves, abençoe a sua vida. Muito obrigado pela sua inscrição, pelo seu apoio no nosso trabalho, pelo seu joinha, gratidão imensa, tá certo? Como você pode ver, nós estamos mostrando agora no nosso vídeo uma pavo, essa pavo é adulta, ela está em fase de reprodução e ela está nesse momento fazendo roda, né? Então isso aí comprova que sim, a pavo fêmea também faz roda e ela faz roda desde novinha também, viu? Essa aqui minha gente, que eu estou com ela agora, ela tem 8 meses, como eu falei para vocês, de 8 para 9 meses e ela já faz roda, viu? Geralmente, de vez em quando, quando eu chegar aqui no viveiro, ela está fazendo roda. Então, muitas vezes pessoal, principalmente depois que o pavão derruba as penas, né? Não sei se elas ficam zangadas, aí elas começam a fazer roda também, eu acho que é para tirar uma onda deles, viu? É isso aí! E agora minha gente, a gente vai lá no ninho da nossa pavo aqui, a Zaza, para mostrar para vocês como é que está o ninho e vai estar explicando aí para o pessoal, né? Se nós devemos deixar a pavo chocar ou não e por que isso acontece, né? Então a gente vai estar falando duas versões, vai estar falando tanto sobre o choco da pavo agora, tanto em cativeiro, quanto ela solta, tá certo? Então, vamos lá! Então minha gente, eu vou colocar ela lá no lugar dela, viu? Essa aqui é a clarinha, porque se eu levar ela para lá para o viveiro do Zuzu, aí o negócio é sério, viu? Eles se zangam, então em fase de reprodução a gente fica nervoso e aí começa todo o barulho e fica muito difícil para a gente concluir o nosso vídeo. Então acompanha agora! É meio bravo, viu minha gente? Então pessoal, agora a gente vai deixar eles aqui comendo, eles estão bem apreensivos, não gostam que a gente pegue neles, viu? Mas a gente vai deixar eles aqui, já coloquei uma raçãozinha ali para eles, já coloquei milho, já coloquei ração molhada, então hoje eu já resolvi logo ajeitar, viu? Porque sem a ração fica mais difícil para pegar e se a pessoa pegar neles e não tiver com que os outros se distrair, eles ficam fazendo bastante barulho, aí fica ruim para vocês entenderem o que eu estou falando. Então agora a gente vai fechar aqui a casinha deles e nós iremos lá para o viveiro do Zuzu para eu estar mostrando para vocês que benção, que maravilha pessoal, que estar lá, viu? Então está a maior benção da vida! É isso aí minha gente! Então acompanha o nosso vídeo até o final minha gente! Quem não deixou o seu joinha ainda, deixe seu joinha para fortalecer o nosso vídeo, está certo pessoal? Então a gente, eu quero pedir assim encarecidamente, minha gente, eu sou uma pessoa simples, uma pessoa humilde, eu não gosto de enrolagem, não gosto de enrolar ninguém, vocês já perceberam que aqui o meu canal é sobre ensinar as pessoas, né? a dar dicas, o nome do canal já está dizendo, dicas de recriar, então eu dou muitas dicas boas sobre como você recriar aí as suas aves. Então minha gente, para mim, a maior contribuição que vocês dão é se inscrevendo no nosso canal, está certo? Então se inscreva, ative o sininho das notificações, venha fazer parte dessa benção que é o nosso trabalho aqui com as aves. Mesmo se você não cria ainda, mas eu quero pedir encarecidamente, se você está vendo o meu vídeo nesse momento, se inscreva no meu canal, minha gente, para me dar uma força, está certo? Valeu! Então deixe perguntas, né? Se você conhece alguém que é do interior, pessoas que moram mesmo na cidade grande, que criam em cativeiro como eu, eu não moro em cidade grande, mas eu crio aqui, é pequeno, é em cativeiro, está certo? Então vocês compartilhem os nossos vídeos para nos dar aí essa moral, está certo? Então minha gente, é isso aí. Nós já estamos aqui na frente do viveiro dos nossos pavões. Aí está a nossa pavô Azazá. E eu vou repetir aqui a pergunta que nós começamos o vídeo, né pessoal? Porque pode ser que você já esqueceu. Então o nosso amigo aí é Dilson Florentino, falou assim, bom dia, tenho um casal de pavão, ela começou a botar ovos, aí queria saber se você recolhe diariamente ou espera ela chocar e tira os ovos depois e coloca na galinha. Então é Dilson, é isso que nós vamos estar falando agora, nesse momento, para você, viu? Para você e para as outras pessoas também, que precisam aprender. Então a gente vai agora, minha gente, entrar no viveiro, vamos lá no ninho, mostrar para vocês como é que está. Então aqui é bem simples, minha gente, é uma porteirinha assim mesmo, ó. Ajeitar aqui, que eu tenho o maior medo deles saírem, viu? E nesse tempo de reprodução, é bem mais complicado para pegar eles, porque os pavões, se você pegar... Olha, Lelidinho, vem para casa Azul para explicar. Então, os pavões machos, minha gente, se a gente pegar na cauda dele, arranca as penas. Se arrancar as penas, ele vai ficar triste. Então vai prejudicar a reprodução. Olha aí, ele não gosta. É papai, bebê. Não, meu amor. Então, minha gente, esses dias estão assim os nossos vídeos, viu? Eu creio que vocês já viram aí nos outros vídeos. Ele está nervoso, está zangado, o papai, e não gosta da gente estar aqui gravando. Então eu estava dizendo assim. Se arrancar as penas dele, minha gente, aí é papai, amor. Então, minha gente, se arrancar as penas da cauda, né, do leque, ele vai ficar triste. E se ele ficar triste, vai comprometer a reprodução, viu? Mas como o nosso vídeo é sobre, devemos deixar a pavoa chocar, sim ou não. Então eu vou estar explicando agora. Ai, minha gente, as pavôs, quando está perto de botar, ela fica assim, ó, bem feia, com as asas bem caídas. Chega da pena, minha gente, mas a gente não pode fazer nada, né? Porque não pode medicar, senão compromete a reprodução. Apesar que teve um ano, minha gente, logo quando eu comecei aqui, eu não sabia porque era que a pavoa estava assim. Aí eu mediquei ela, viu? E graças a Deus nasceu os ovos, não teve problema nenhum, não. Mas não precisa medicar, porque a gente já sabe que não é nenhum problema de saúde. É simplesmente porque ela está, né, querendo botar o ovo, está em fase, o ovo está grande, está crescendo dentro dela. Então, como o ovo é bastante grande, minha gente, aí elas ficam assim, ó, triste. Então vamos lá no ninho. Então vejam outros vídeos de a gente também, pessoal. A gente explica tudo sobre isso aqui. Então, minha gente, olha aí como é que está o ninho dela. O ninho dela é nesse lugar aqui, como seja um tanque, viu? Então ela já botou dois ovos aí, minha gente. Ela faz um buraco, bota a terra de lado, eu já mostrei em outro vídeo. Não vou estar mostrando mais, mas eu vou tirar aqui os ovos para vocês verem. Olha aí, minha gente. Ela cobre, deixa com um capizinho, bem cobertinho. Olha aí, pessoal, olha. Que coisa linda, maravilhosa, minha gente. Então já tem dois ovos aqui, viu? E eu só vou tirar quando completar os quatro. Então vou estar explicando agora por quê. Então, minha gente, eu não deixo as minhas pavor aqui chocar, viu? Eu não deixo. Por que eu não deixo a pavor chocar? Pelo seguinte motivo. Aqui na minha criação, ela não entra em choco. Ela não entra em um choco bem chocado mesmo, não. Eu já deixei por umas três vezes, isso já aconteceu. Onde a pavor, ela deitou em cima dos ovos, passa o dia todinho chocando, o pavão fazendo o maior barulho, que a gente que cria sabe que, principalmente, por exemplo, como eu só tenho uma pavor aqui, então quando ela vai chocar, ele fica o quê? Fica sozinho. E como ele não gosta de estar sozinho, ele finge que ela sumiu. Então, minha gente, como ele não gosta de estar sozinho, ele pensa que ela sumiu. E detalhe, viu? Ele não vem procurar ela. Ele segue o mesmo sistema de estar solto no meio do mato. ele finge que ela desapareceu. Aí, meu jovem, haja grito, viu? Se zanga, fica muito bravo. Quando a gente entra no viveiro, ele se zanga. Então, pessoal, ela passa o dia todinho chocando em cima dos ovos. Os ovos ficam bastante quentes. Aí, quando é a noite, ela se levanta e vai-se embora dormir mais ele no poleiro. Então, um ovo que é chocado só durante o dia não vai dar certo. Não vai sair esses ovos. Porque passam a noite esses filhotes, não vai encher. O ovo não vai encher. Porque passa o dia todinho sendo chocado e a noite todinha esfriando. Então, o ovo fica gelado. Então, não dá certo. E aí, minha gente, sabendo que não vai dar certo esse choco, o que é que eu faço? Eu tiro os quatro e boto para uma galinha chocar. E graças a Deus, minha gente, eu tenho tido muito sucesso aqui com os pavões sendo chocado pelas galinhas. Está certo? Então, a gente já reproduziu aqui mais de dez pavões. Graças a Deus, todos chocados por galinhas. Está certo? Então, a gente vai mostrar para você agora. Então, pessoal, essa galinha aí, como você está vendo, ela choca muito bem. Qualquer galinha que você tiver aí que choque bem, você pode botar para estar fazendo a incubação dos ovos. Eu vou botar logo um aqui, minha gente. Fica só com um que eu tenho medo de quebrar. Eu vou ter que sair daqui, minha gente, porque se eu ficar aqui, ele vai ficar fazendo barulho. Então, minha gente, aí é por esse motivo que eu não deixo a pavoa chocar. Se você criar aí seus pavões em cativeiro, dificilmente você vai conseguir que a sua pavoa choque. A não ser que ela seja criada em cativeiro desde novinha. Desde novinha. Então, se Deus quiser dar certo, você deixa, faz um ninho, organiza da forma que você já é acostumado a fazer aí. Ou se quiser ver as nossas dicas, eu vou deixar aqui no card, aqui ao lado, como fazer o ninho para a pavoa. Então, você pode passar lá e ver como foi que a gente organizou aqui o ninho. Da nossa forma, da nossa maneira. Só que depois ela veio e organizou da maneira dela, pessoal. Certo? Então, você pode estar organizando aí os ninhos e pode deixar a sua pavoa chocar. porém, se ela começar passa o dia em cima dos quatro ovos, depois de ela ter botado quatro ou cinco. Então, digamos assim, minha gente, que a pavoa ela bota dia sim, dia não. A minha aqui, ela bota dia sim, dia não. Então, se a sua pavoa começa a botar, ela bota dia sim, dia não, e ela botar quatro ou cinco ovos, e ela parar, passar quatro dias ou cinco sem botar, só ficando em cima dos ovos, então, quer dizer que ela já está entrando em fase de choco. Se você ver que o choco dá para tirar os filhotinhos de pavão, você deixa. E se você ver que não dá, aí você, infelizmente, tem que tirar e botar ou na chocadeira elétrica ou botar para uma galinha chocar. Porque se você deixar ou para uma perua, as peruas são muito boas também. São muito boas chocadeiras as peruas. Então, se você ver que a sua pavoa não está dando conta, aí você tira e bota em outra para chocar, tá certo? Então, mostrando aqui mais de pertinho para a nossa amiga aí que disse que nunca tinha visto um ovo da pavoa, né? Então, é assim, minha irmã. Então, amiga, é desse jeito aqui, ó. Ele é desse jeito, é grande, dá uns dois ovos, dois ovos da galinha, certo? Eu vou pegar um ovo de galinha aqui para a gente comparar. Então, eu já saí para pegar um ovo de galinha ali, minha gente, já voltei rapidinho. Então, achei uma pena, pena linda, coloquei aqui, essa é a pena da asa, viu, do pavão. Ele já está começando a derrubar. Então, esse aqui é o ovo de galinha e esse aqui é o ovo da pavoa. Então, eu vou botar pertinho para vocês verem o tamanho. Agora, isso é com cuidado, minha gente, que não pode quebrar, que isso é mesmo que ouro, viu? Então, olha aqui a diferença. Então, o ovo da pavoa, ele dá uns dois ovos de galinha, viu? Então, não faz medo você estar comendo aí os ovos de pavoa pensando que é de galinha, não. Então, é desse jeito o ovo da pavoa, viu, minha amiga Andréa, Andréa Gobato. Forte abraço. Vou colocar aqui, minha gente. Então, minha gente, olha aí como eles estão, ó, bem quietinho, bem caladinho. Já quer cantar, ué, o que ele viu aqui. Agora, minha gente, se for solta, a pavoa choca, viu? e ela choca muito bem, porque é diferente a gente criar em cativeiro, minha gente, criar preso e criar solto, né? Ela é solta, ela solta, no mato ela procura o lugar que é melhor para ela chocar, para botar os ovos. Então, ela fica tão escondida que dá muito trabalho para a gente encontrar. Eu vou mostrar para vocês agora uma criadora aqui da nossa região, Edilene, mandar um abraço para a Edilene que compartilhou com a gente a sua experiência. Ela já tinha procurado a pavoa por todo canto, seu esposo também tinha procurado por vários dias e não encontrava. E como eu sabia que ela tinha um pavão apenas com um ano e pouco de idade, então o pavão, infelizmente, não consegue galar os ovos nesse tempo aí, eu disse a ela, Edilene, procure até encontrar, porque ela vai chocar, chocar, passar 30, 40, 50, 60 dias em cima dos ovos e não vai dar certo. Então, depois que ela ela foi procurar a minha gente e compartilhou um vídeo pequeno com a gente como foi que ela estava lá no mato. Deu bastante trabalho para encontrar. Veja agora. Ô, Nina! Chega, Nina! Ô, Nina! Tem quatro ovos. No caso, ela já põe quatro com quatro, oito, né? Oito ovos, né? Já. O perigoso meu, eles são manso. Vai, Lu, pega ela. Pega ela e bota debaixo do braço. Benza, que coisa tão linda. Ô, Lu, acho que é perigoso puxar o rabinho dela. Pega ela no meio para eu pegar ela. vai, vai, Lu. Vai! Você quer que ela me me liga? Vai, Lu. Pega ela. Então, como você viu, deu bastante trabalho para encontrar, mas a nossa amiga Edilene, graças a Deus, encontrou. Então, é isso aí, minha gente. Principalmente, em todas as fases, né? E principalmente nessa fase, na fase da reprodução dos pavões, nós temos que ter bastante cuidado e bastante atenção com eles para a gente ter sucesso na criação, pessoal. porque se você não tiver ideias, você não tiver dicas aí boas, se você não tiver armanha, infelizmente, não consegue aí criar os pavões, não. É muito difícil. Muitas vezes, tem pessoas que tem o pavão macho, não tem a pavoa. Outras pessoas que tem a pavoa, não tem o pavão. Então, isso são situações que acontecem e infelizmente, eles chegam a morrer. Então, a gente tem que ter muito cuidado. cuidado, eu não espero ela chocar, tá certo? Como eu já sei como é o processo dela aqui, então, depois que ela bota os quatro, que eu já sei que ela só vai botar quatro, eu tiro esses quatro ovos e boto para a galinha chocar, tá certo? Agora, tem que ser umas galinhas que choquem bem. Se você botar uma galinha que não choca bem, que não tira nem os filhos dela, aí, minha gente, não adianta não, não vai dar certo, viu? então, aqui eu tenho as asas garnizé, só que a garnizé é muito pequena e eu tenho também umas mestiças, né, de gigante negro que choca muito bem, então, muitas vezes, eu coloco nelas para elas chocar. Então, esse ano, eu estou preparando uma galinha aqui, umas galinhas aqui que elas são mestiças de galho de briga, né, do cacotá, que choca muito bem para estar chocando os ovos aqui da minha pavoa. E aí, o nosso amigo Marco Gonçalves falou assim, não pode tirar os ovos, pode, só depois que completar a postura, porque como vocês viram, aqui está os dois ovos, aí, o que acontece? Eu vou e tiro esses dois ovos daqui. Ela vai pensar que a pavoa é muito sabida, minha gente, então, ela vai pensar que foi um bicho que veio aqui e comeu os ovos, né? Então, o que acontece? Ela não bota mais no mesmo lugar. E se colocar um ovo de galinha, eu já fiz a experiência, ela também conhece, ela não quer. Ela conhece os ovos dela e conhece os ovos, sabe diferenciar os ovos das galinhas. Minha gente, a pavoa, ela é tão inteligente que eu coloquei o celular aqui para estar mostrando ela no ninho. Ela veio, puxou com o bico a lona e a lona ficou na frente do celular. Eu tive que fazer outro vídeo porque não prestou. Então, para a gente ver que ela é muito sabida, eles são muito observadores, eles já estão cantando já porque eu estou aqui. Então, não adianta botar em 10 com outro ovo, um ovo de galinha que não vai dar certo. Tá bom? Então, só tiro aqui na minha criação quando completa a postura. Quando ela bota os 4, aí eu venho, recolho os 4 ovos. Mas se você tirar, não dá certo de jeito nenhum. Então, já fiz essa experiência, e não deu certo. Agora eu vou mostrar para vocês como é que eles estão aqui, viu minha gente? Terminar o nosso vídeo. Agradecendo muito a Deus por mais uma oportunidade de estar falando aqui para vocês. E agradecendo a vocês pelo joinha, pela inscrição. Que Deus abençoe a todo mundo, viu minha gente? Então, minha gente, é isso aí. Espero que você tenha gostado do nosso vídeo de hoje. Se você gostou, deixe seu joinha, tá certo? Para fortalecer o nosso vídeo, o nosso trabalho. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para estar acompanhando o nosso trabalho aqui com as aves. Tá certo, minha gente? Valeu! Forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Deixe o like, se inscreva no canal e ative o sininho para mais notificações.